Que beleza é sentir a natureza Tenho certeza pra onde vai e pra onde vem Que beleza é linda a pureza E sem medo de extinguir o mal e o bem Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto E ter tudo bem mais claro no escuro Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Abra a porta e vai entrar Felicidade vai brilhar no mundo Uh, uh, que beleza Que beleza Uh, 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 que beleza Já virei calçada na plantada e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase o mundo e no entanto num segundo Este livro veio a mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi em que na rua Mas lendo atingi o consenso Mas lendo atingi o consenso A comunização Nacional Já virei calçada na plantada e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase o mundo e no entanto num segundo Esse livro veio a mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi Na rua Mas lendo atingi o consenso Mas lendo atingi o consenso A imunização разção Racional Leilí Universos Que beleza Obrigada, Vanessa. Xumaya.